Olá, bem-vindo ao programa Pleroma, terapia para cristãos feridos. Nesta série de meditação, você vai estar sendo guiado a ter uma experiência diária para experimentar Cristo na sua vida através de suas emoções. Estas instruções são importantes para o êxito do programa no qual você está matriculado. Primeiro passo, esteja num lugar quieto, tranquilo, sem interrupção de animais, de pessoas ou de telefone. Este lugar quieto, tranquilo, você pode dar o nome de seu oásis espiritual, ou lugar secreto. Segundo passo, para acalmar sua mente, nós vamos fazer uma série de exercícios respiratórios, 4 por 4. São 4 segundos de respiração profunda, como se você estivesse puxando todo o ar para dentro do seu pulmão. Segura por 4 segundos. Agora, solte pela boca lentamente, também em 4 segundos. Assim. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. 4, 3, 2, 1. Faça essa série de exercícios respiratórios 4 vezes. Segura 4 segundos e solta em 4 segundos. Você pode pôr um hino instrumental como fundo, para ir ajudando você a centrar a sua mente. O terceiro passo, você vai agora ativar a sua imaginação. Lembre-se, nós somos altamente responsivos a imagens formadas na nossa mente. Então, que imagem que você vai pôr agora diante dos seus olhos? Imagine que você está com Jesus, frente a frente, ou sentado ao lado de Jesus, em algum lugar gostoso, ou em algum lugar que te atranquilha a mente, o coração. Eu, por exemplo, gosto de visualizar-me com Jesus sentado à beira de um lago calmo, com muitas árvores. Terceiro passo, você vai se visualizar sentado, conversando com Jesus em algum lugar. Quarto passo, você agora convida o Espírito Santo para agir em cima desta visão que você montou na sua imaginação. Peça ao Espírito Santo, que dê vida a esta cena que você montou diante dele, na sua mente, nos olhos da sua imaginação. Ore assim. Santo Espírito, meu Deus confortador, eu apresento a ti neste dia, esta cena diante dos meus olhos, dos olhos da minha mente. Eu agora apresento a ti esta cena em que eu estou conversando com Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor agora entre na cena e dê vida a esta cena, falando ao meu coração, através desta visão que eu estou tendo diante dos meus olhos. Santo Espírito, dá vida a esta visão. Em nome do Senhor Jesus. Aguarde para ver o que Jesus vai te falar na cena. Jesus vai se mover na cena e o que você vai fazer. E este é o quinto passo. Você agora, com uma caneta na mão, você começa a anotar o que você sente que Jesus na cena está falando com você, ou o que Ele está fazendo nesta cena. A esta prática de visualização, de mentalização, de nos vermos falando com Jesus, pedindo ao Espírito Santo para dar vida a cena, nós chamamos de encontros com Deus. Anote tudo e depois confira tudo aquilo que você anotou com as Sagradas Escrituras. Feito isso, o que nós vamos fazer daqui para frente? No sétimo passo, agora você vai mentalizar você conversando com Jesus como se Ele estivesse do seu lado, ao seu lado direito, como o Rei Davi fazia. Ou você pode mentalizar, visualizar-se falando com Jesus à margem de um lago, como eu faço, ou no alto de uma montanha, ao pôr do sol, ou em algum lugar do seu agrado. Pronto. Agora você está pronto para iniciar esta meditação, revestindo-se de Cristo. Lembre-se, ponha Jesus diante de ti ou ao seu lado, porque toda esta série agora de meditação é baseada em você tendo um encontro com Jesus e fazendo uma série de perguntas para Ele e aguardando para ver o que Ele responde. Ok. Você já está acostumado agora com esta prática de meditação. Então, agora, adiante este áudio em seis minutos. Pegue o seu caderno e a sua caneta e vamos começar. Pronto. Se revestindo de Cristo. Sem pressa, eleve agora o seu coração diante de Deus. Abre a sua boca em gratidão ao Senhor por todo o bem que Ele tem te feito. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na semana que se passou, no dia que se foi. Se você está fazendo esse procedimento de manhã, agradeça pelo dia que você vai ter, pela noite que você dormiu. Agradeça ao Senhor com pelo menos 20 frases de gratidão. Isso mesmo, 20 frases de gratidão. Você pode escrevê-las antes de começar essa meditação. Lembre-se que o tempo de Deus é agora. Para Deus não existe passado, presente nem futuro. Tudo o que acontece diante de Deus acontece agora. Então, já tome posse do seu futuro. Irradie agora fé. Irradie agora esperança. Irradie agora amor, compaixão, alegria, transformação. Assim como o apóstolo João, fique em espírito. Relaxe, fique calmo. Coloque um sorriso bem grande no rosto. Fique em silêncio. Respire o mais fundo e lentamente possível. Ai, como você ama a Deus. Adore-o. Agradeça-o. Ame-o. Agora, conecte-se com o seu amado Senhor. Coloque Jesus. Visualize Jesus diante de você. Ou estando conversando com Ele num lugar quieto, tranquilo. Ou até mesmo do seu lado direito. Sorria. Respira fundo mais uma vez. Olhe para Jesus com os olhos da sua imaginação. E diga para Ele. Senhor, estou, Senhor, estou feliz por ter comunhão contigo. Eu quero te experimentar no meu viver hoje. Obrigado, Senhor, por me amar e ter comunhão comigo. E neste momento, eu sintonizo-me com o fluir do Espírito Santo. E honro a comunhão de Deus, a interação de Deus comigo, escrevendo-a. Eu experimento a minha nova identidade em Cristo, Jesus, ao refletir Jesus para o mundo como um espelho. Jesus, deixe-me ver e sentir esta nova vida, esta nova identidade que é ter você em mim. Porque eu sou um contigo, segundo as Escrituras. E eu creio que Cristo em mim é a esperança da glória. E que vivo, não mais eu, mas tu, Jesus, vives em mim, através do teu Santo Espírito. Agora, olhando firmemente para Jesus, pegue a sua caneta, o seu caderno e comece a anotar. Pergunte ao Senhor. Jesus, como é liberar o fruto do seu Espírito e amar a todas as pessoas que eu encontro? Anote o que você sentir que Ele está falando com você. Como eu ajo quando ando em perdão, paciência e bondade para com todos, inclusive eu mesmo? Como é ter alegria que inunda minha alma e transborda como uma cachoeira que flui de dentro de mim e se manifesta em risos de alegria, em gozo no Espírito Santo? Sim, meu coração está muito alegre, experimentando um banquete contínuo na tua presença. E minha alegria é contagiante e afeta as outras pessoas ao meu redor. Jesus, eu sinto a sua paz, ela invade minha alma. Sinto satisfação muito profunda. Todo o meu ser está em ti. Senhor, recebo sua capacitação e seu poder para resolver os problemas que encontrarei neste dia, que é hoje. Senhor, eu vejo-me liberando sua perspicácia, sua sabedoria, para responder a cada situação no meu dia, como se o Senhor estivesse respondendo-as. Como é, Senhor, liberar a sua sabedoria? Como eu me sinto quando eu libero a sua sabedoria? Seu dom de fé está surgindo dentro de mim. Como eu me sinto? Como é ter fé que move montanhas? Eu me vejo mais do que vencedor, sempre triunfando em Cristo. Como eu me sinto? Como é estar no time vencedor? Que sentimento é esse? Que sensação é essa? Eu me vejo liberando sua cura e milagre para outras pessoas, impondo as mãos, curando enfermos, libertando cativos, ministrando a Tua Palavra. Como eu me sinto sendo um veículo da Tua Glória? Sinto certas palavras borbulhando dentro de mim, que compartilho estas palavras com os homens para ministrar vida àqueles que encontro. Sinto as necessidades de seus corações e ministro diretamente a eles. como é a sensação de ser equipado pelo Espírito Santo? Como eu me sinto? Como é agir quando ungido e fortalecido? Que sentimento eu tenho quando eu ajo, quando eu estou na unção, quando eu estou fortalecido para fortalecer a outros, para ministrar a outros? Jesus, como eu me sinto livre, inspirado, sendo criativo? Jesus, que escolhas eu faço agora que não tenho medo? Como pareço envolvido pela Sua presença, ó Deus, sentindo a Sua aprovação e amor e experimentando Sua compaixão por mim? Como vivo a vida com Deus à minha mão direita, sabendo que não serei abalado e que o Senhor está comigo? O Senhor é meu Immanuel. Como é sentir perdoado? Como é estar e ser perdoado? Como é ser curado? Que tipo de decisão eu tomo, sabendo que o meu Pai é o Rei do Universo, Criador de todas as coisas? Como é ser realeza? Como ser realeza me faz sentir? Que escolhas eu faço, sabendo que sou filho do Rei ou filha do Rei, e que posso todas as coisas através de Cristo e da Sua unção que habita em mim? Como é ser fortalecido por Seu Espírito em meu homem interior? Como eu me sinto? Que sentimento que eu devo ter, Senhor? Que sentimento deve invadir agora a minha alma ao saber que sou fortalecida por Seu Espírito? Como é a confiança? Que sentimento é esse, Senhor? Como é sentir confiança? Ah, Senhor, com grato estou, sabendo que os meus passos são ordenados por Ti, e o Senhor está trabalhando todas as coisas para o meu bem. Como me sinto, Jesus, sabendo que o Pai sempre me apoia e que está sempre cuidando de mim? Que tipo de orações eu oro? Ou que tipo de decretos faço, sabendo que estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais? Agora eu faço uma pausa, e olho para o meu novo eu. Eu em Cristo, e Cristo em mim é a esperança da glória. E eu quero agora, Senhor, sentir esse novo eu. Eu quero sentir esse novo eu, que está unido a Cristo, que está unido ao Senhor, pela Sua palavra, e pela Sua promessa. Ah, eu estou cheio de riso, de alegria, de amor, de compaixão, de paz, fé, confiança e força. Eu experimento minha verdadeira identidade em Cristo. Valorizo esse sentimento em meu coração, para que eu possa experimentá-lo continuamente. Sou transformado, quando olho para o meu novo eu, a minha nova identidade em Cristo Jesus. Respiro fundo algumas vezes, e absorvo essa nova identidade. Este sou o eu. Eu irradio a fé, desta nova realidade. Isso me abre, para experimentar milagres e curas. Este estado de gratidão, é o estado de recebimento. Tudo aquilo que sou grato por, Deus faz abundar, e superabundar para comigo, e me dá o aumento. Agradeço a Ti, Jesus, por me ver, como eu sou em Ti. Eu sou novo, uma nova criatura. Você faz tudo maravilhosamente bem, Senhor. Eu te vejo irradiando Sua vida, através de mim. Isso é tão bom. Eu me regozijo, na Sua presença. E eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, na Tua presença. Senhor, eu também peço, e espero ver um sinal de Ti, hoje, confirmando minha nova realidade, esta realidade, de nova criatura em Cristo. desde que esta experiência venha sobre mim e me alcance de maneira única que o Senhor projetou para mim. Tu honras a fé, e a fé está irradiando através de mim. Eu sinto isso, e vejo Seus raios chegando, atraindo Sua provisão para a minha vida. Obrigado, Senhor. Isso é muito bom. Obrigada.